Nós estamos muito contentos, nós de IDFRE estamos muito contentos com a ajuda da caminata aqui do Women's Club. Mas eu posso dizer que IDFRE, o trabalho da cidade está, Zorpe Ruta, Zorpe Batocos Baibum, me junto com a polícia, polícia motoriza, Road Cruze, todas as pessoas que nós dirigiram e o Acabatocos Baibum. A Ruta está como o seguinte, nós está saindo em Rui Diniz, direcção para o norte, tem a luz de tráfico na Botica Maria, na Santa Cruz, vira namãs robes, direcção para o pão, cruzada e cruza de San Antonio, direcção para o norte, via Papilão, direcção para o pão, via Santa Marta, tem a final de caminha, vira namãs robes, direcção para o norte, tem a tire shop, Vira a troca da Manrobes via Yucuri, tem a caminha principal de Santa Cruz, na Macuarima, e vira na Manrobes direcção de Rui Diniz, na onda que vai acabar. Para isso aqui, deve-se invitar a tur, tur, suene-nã, para o subim, é uma boa coisa, e mande-se nos avisar que o ganamento está bom para tudo.